Nós vamos falar sobre a rotina que você deve ter no seu dia a dia com a pele os cuidados que você deve ter com a pele com o nosso dermatologista Dr. João Simão Dr. João, qual é a rotina que devemos ter todos os dias para cuidar da pele? Nesse período de isolamento social, as pessoas estão mais em casa ou deveriam estar mais em casa elas têm que ter um cuidado diário com sua rotina de tratamentos de pele, de cuidados da pele e isso não deve ser abandonado, porque mesmo você em casa, depois que passar esse período nós esperamos que isso passe o mais rápido possível você vai retornar suas atividades e sua pele, se você não cuidou durante esse período você vai ficar com ela ruim depois disso, né? Então assim, primeira coisa que a gente fala acordou, tenha sua rotina normal, não acorde muito tarde acorde no horário mais cedo, tome o seu café e faça seus cuidados, sua rotina de tratamento da pele Então a primeira coisa é higienizar bem o rosto com um bom sabonete apropriado para um rosto que não remova demais a oleosidade e que você logo depois passe um tônico e um hidratante facial Se você for ficar dentro de casa mesmo, não vai sair não é necessário utilizar protetor solar se você não tem a luz direta de uma janela, de uma iluminação natural mas um bom hidratante e um antioxidante você deve utilizar nesse período da manhã É engraçado, né? Você passa o ano inteiro construindo uma atividade física, dieta e o corpo vai mudando, vai ficando mais firme De repente você para dois, três meses, a queda é impressionante A perda é impressionante E depois para recuperar isso também demora Então realmente é ingrato esse processo da flacidez corporal nas mulheres Muito ingrato Bom, ainda bem que tem recursos, né? Então agora é hora de arregaçar as mangas Como você mesmo mencionou, estamos aí na reta final E é hora de se cuidar Porque os tratamentos, eles precisam aí de um período Então para a gente ter aí os resultados para o final do ano É hora de começar É assim que for possível retomar as atividades com mais plenitude Que possamos atender o maior número de pacientes Voltar aos tratamentos Mas o primeiro passo é dieta e exercício físico na medida do possível Então tente retornar às suas atividades Mesmo que ainda as academias estão fechadas Mas pratique exercícios em casa Ou mesmo num lugar aberto com o distanciamento Nós temos esses recursos que nós podemos utilizar Deixa a preguiça em casa, né? Agora a preguiça tem que ficar isolada, né? E a gente partir para uma vida melhor nesses dias, né? Mesmo com problemas de saúde, problemas financeiros A gente tem que ao máximo tentar manter uma rotina de cuidados Pessoais, com a pele, com exercícios físicos mesmo em casa Que você mantenha a sua sanidade mental Porque isso vai passar e a gente tem que chegar ao final disso Bem tanto da nossa pele, do nosso organismo como da nossa mente Senão a gente entra num desespero, numa rotina, num baixo astral E a gente não pode, a gente tem que ter um objetivo que isso vai passar Que a gente vai vencer isso e a gente tem que chegar lá no final bem Verdade Além da gente cuidar da pele Você acha que a gente também Poderia dizer que a gente também está cuidando da alma Digamos assim, da autoestima Porque todos esses cuidados diários de você ir, de você cuidar Eles fazem bem para a alma Nossa, isso é muito interessante Porque nós temos na nossa pele receptores Que são responsáveis por desencadear o prazer Desencadear o bem-estar Então quando você se cuida, que você passa um creme Que você tem o seu toque da sua mão O seu cuidado com você Você desencadeia mecanismos de bem-estar De prazer E você fica melhor Então se cuidar nessa época do ano E cuidar de quem você gosta É um jeito de passar melhor essa fase da nossa vida É, Dr. João Você sempre trazendo, além de muitas dicas Sempre uma boa mensagem O nosso muito obrigada Nós aqui do programa Do público que recebe aí Tanta coisa boa Tantas coisas importantes que você traz Mensagens significativas O nosso muito obrigada Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês De sempre poder levar essas dicas Do nosso dia a dia de dermatologista E principalmente nessa época de pandemia Que a gente está um pouco mais distante Você aí, eu aqui Mas assim, sempre com esse objetivo Nós vamos conseguir passar por isso E nós vamos chegar lá melhores Música 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 Música